Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim fazer um unboxing da Rica F Comics, é uma loja que fica em São Paulo e normalmente lá eu encontro alguns mangás antigos, alguns quadrinhos que já saíram há algum tempo, eu acabei não conseguindo comprar na época, então lá é um dos lugares que eu sempre procuro, quando eu fui para São Paulo, já que é uma loja física, é bem pequeno, é um espaço bem tranquilo, eu até tenho fotos de lá que estão no meu Instagram, mas eu vou então abrir essa caixinha de hoje, só tem mangá aqui dentro, eu achei meio estranho que está meio, não sei se dá para vocês verem, mas está meio alto, eu não sei como que eles colocaram os mangás aqui dentro, é apenas mangá e eu estou bem curiosa para abrir essa caixinha, então ao longo do ano então eu quero fazer a resenha desses mangás, aqui tem Toriko e Reborn e eu não sei se vocês querem que eu faça por volume, por arcos dentro do mangá, aí eu quero depois conversar com vocês aqui no canal como que eu vou fazer resenha, vídeos sobre essas obras, então se você não é inscrito ainda no canal, você se inscreve, deixa o seu like aqui, eu vou abrir então, essa é a caixinha, eu estou super, super curiosa e hoje estou com tesoura para abrir a caixinha. Caixinha aberta, olha só como eles colocaram na caixinha, colocaram uma fita vazia, ainda bem que não estragou os mangás, aqui ficou a marca dessa fita, graças a Deus não ficou nos mangás e aqui, eu não sei se dá para vocês verem, não sei como eu não consegui mostrar isso, mas eles colocaram assim, ao contrário, uma fita aqui, também vazia, então olha a forma que eles criaram lá para não amassar os mangás, eu achei bem diferente, eu acho que eu nunca recebi uma caixinha com algo parecido. Vamos ver se os mangás não tiverem amassado nem nada, é tranquilo. Aqui a gente tem The Bourne, volume 12, está no saquinho, privadamente algum volume usado, tem... Toriko, volume 22, Toriko, volume 24, eu amo essa capa, eu queria muito, muito, eu gosto muito desse personagem, acho ele muito querido. A Toriko 27, para quem não conhece, Toriko é um clássico da Shonen Jump, Shonen né, Jump, e assim, é um mangá que quem gosta de Dragon Ball, com certeza gosta desse mangá, eu acho muito divertido, e na época que saiu eu não consegui acompanhar, comprar todos os volumes, e agora que eu estou colocando um dia, e a mesma coisa foi com Reborn, Reborn 26, Reborn 25. O Toriko eu estou quase colocando um dia, ele foi finalizado no Japão com 43 volumes, a Panini está lançando ele meio que trimestral, se eu não me engano, e o último volume que saiu foi 35, que eu não tenho ainda, eu estou em dúvida se eu só tenho 34, 35, 35 eu tenho certeza que não, mas o 34, 33 eu estou em dúvida. Aí depois eu vou organizar minha coleção, e tentar deixar o Toriko em dia, e depois ir comprando conforme a editora Panini for publicando. A Toriko 28, 29, acho que essa capa é bem simples, Reborn 23. Esse mangá Reborn, eu li até o volume 9, ou 7, se eu não me engano, e eu amava, e eu também parei por não ter condições de comprar na época, e agora que eu estou colocando em dia, e eu amei. Mas eu acho que esse mangá deve ter quase 40 volumes, ele já foi publicado inteiro aqui no Brasil, agora para ter que correr atrás de alguns volumes vai ser complicado encontrar. E falam que do meio para o final, o mangá não é tão bom assim, mas até onde eu li, eu achava maravilhoso, tipo, por isso que eu estou querendo terminar de comprar e ler logo. Então, a Reborn 21, Reborn 20, 15, e aqui tem um outro, dois outros mangás também, que eu acabei esquecendo, achei que só tinha Toriko e Reborn, e não. Tem dois volumes de Black Buckley, a volume 7 e volume 11, então também tentando colocar esse mangá em dia, mais um volume de Toriko, não, de Reborn, desculpa, mais um volume de Reborn 13, e Coro Clown Basket 24, eu consegui o volume 25, 26, 27, 28, ou 24, 25, 26, 27, 28, num lugar aqui em Canoas, que eu tenho que pegar ainda na loja, na Lido, eu vou deixar o link deles aqui, eu gostei bastante da moça que me atendeu lá, e eu quero, eles me encontraram, então, alguns mangás para mim, e depois eu trago aqui em vídeo para mostrar para vocês, encontrei, é, Coro Clown Basket 29 na loja da Comix, agora na Semana do Consumidor eu comprei, e, então, eu não sei se vocês querem vídeo, então, ou não, de uma caixinha da Comix que vai chegar aqui em casa, aí eu comprei Toriko e mais uns outros mangás que estavam faltando, somente quadrinhos, eu encontrei bastante lá, com preço bem bom, e, aí, eu estou tentando, então, colocar minha coleção um dia, que um dia eu vou terminar isso, porque está complicado, mas, então, é esse o meu vídeo de hoje, com esse unboxing, espero que vocês tenham gostado, se vocês não são inscritos ainda no canal, se inscrevam e deixem seus comentários e sua curtida aqui, espero que tenham gostado, beijos, até mais, tchau! Tchau, tchau!